E eu formulei aqui uma mensagem central, que diz o seguinte, os irmãos devem guardar e levar para casa essa mensagem central. O testemunho cristão, o testemunho do cristão, atesta, confirma, corrobora, é aquela setinha na firma do cartório, essa firma aqui é do fulano de tal mesmo, o testemunho do cristão atesta a salvação que ele recebeu, atesta a sua salvação e gera benefícios a todos. Sabia que o seu testemunho gera benefícios a toda a sociedade? Pois é, e gera mesmo, nós vamos ver aqui a luz do texto, os benefícios que o cristão e o seu testemunho, o seu modo de viver, dão para a sociedade. Ah, pastor, você é tão bom assim porque nos odeia um tanto. Isso aí já é uma outra questão. Nós vamos ver ao longo da explicação desse trecho todo aqui. Mas o fato é que o nosso testemunho, o testemunho cristão, atesta a salvação e gera benefícios a todos, a toda a sociedade. Então, por isso, nós não devemos desanimar. Nós não podemos desanimar de fazer aquilo para o qual nós fomos preparados. Nós vamos ler textos acerca disso. Não posso desanimar. Por quê? Porque o meu testemunho tem dois efeitos. Atestar a minha salvação, atestar a minha fé e gerar benefícios. Esses dois efeitos o meu testemunho causa. Confirma que eu sou crente mesmo e gera benefícios para toda a sociedade, inclusive para os incrédulos. Inclusive para os incrédulos. Quer ver um exemplo? Mais uma vez, irmãos, nós estamos falando em termos ideais aqui. Estamos falando em termos ideais. Se eu falar aqui, ah, mas eu conheço um crente que é pior que um incrédulo. João vai chamar esse camarada aí que você pensou de incrédulo e não de crente. Então, se você está com essa pessoa em mente, essa pessoa não é crente. Eu estou falando aqui em termos ideais. Aquilo que nós devemos perseguir. Aquilo que nós devemos ser à luz da Bíblia. Se você fosse um empregador. Tem algum empregador aqui? Alguém que tem empresa? Não? Se você fosse um empregador, você preferiria, preferiria, na sua empresa, um crente. Você precisa de um cargo de confiança. Você está contratando para um cargo de confiança. Uma pessoa que não mente. Uma pessoa que guarda segredos. Uma pessoa que não é corrupta. Uma pessoa que não tem os valores deste mundo. Você preferiria um crente ou um incrédulo? Um crente. Mais uma vez, em termos ideais, irmãos. Um crente. Por quê? Porque o crente tem esses valores. O crente não pode se apegar às coisas desse mundo. Ele serve o seu empregador como ele serve o próprio Deus. Olha só. Eu, como empregador, não. Eu quero o crente. Porque o crente não está me servindo. Está servindo o próprio Deus. Ele vai prestar contas ao próprio Deus. Não é só a mim. É diferente. É diferente. Isso gera benefícios a todos. Gera benefícios. O crente, por exemplo, tem que ser bom pagador. Não prestar dinheiro. O crente deveria ter bom nome na praça, né? Deveria ter bom nome. Deveria ser fácil. O crente deveria ser aquela pessoa de alta confiança. Que faz as coisas no fio do bigode e cumpre as coisas que faz. Isso gera benefícios para toda a sociedade. Toda a sociedade. Ser crente e testemunhar de Cristo. Gera benefícios para todos. Deveria ter bós. Deveria ter bós. Deveria ter bós. Deveria ter bós. Obrigado.